Sim, chegou o clofipé do borboletão e nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês um pouquinho da sua gameplay e o que eu achei do borboletão. Então conferindo aqui que ele é um conjunto de 6 peças e tem aí a sua asinha e dá aí um bônus de não sei o que, 5%, 90% aqui, deve ser PV se não me engano, esses lances assim normalmente é PV, aumenta muito PV aqui provavelmente ou deve ser roubo de vida ou dano cósmico, alguma coisa dessa vibe também. E agora a gente vai conferir também o bônus que ele vai dar de pavilhão, será que os bônus são interessantes ou não do borboletão? Até a gente chegar lá, bem-vindo Cavaleiros Amazonas a mais um vídeo aqui no canal do Nen de Sangue, porque hoje nós vamos falar do borboletão que há muito tempo eu não falava, inclusive eu falava que ele era o pior personagem atualmente no servidor de global, atacante que não tem despertado a armadura, ou seja, depois do Ayori Divino. Então ele era o personagem que mais precisava de um despertado a armadura e chegou no chinês que chegará o que? Mês que vem, né? Chegará aí já em dezembro no global. Então ele dá 220 pontos de ataque cósmico, 500 de PV, meio genérico, né? Mas enfim, eu li alguns comentários no grupo do zap do canal que poderia dar roubo de vida, acho que roubo de vida quanto menos, melhor, porque fala sério roubo de vida, é muito punk. Infelizmente aqui, infelizmente aqui a gente não tem replays, né? Pra eu ver, limitando. E o que que eu posso falar pra vocês do borboletão? Não sei. Não sei o que que achar do borboletão. É porque ele não é um personagem ruim, ele ainda aparece no PVP, no meta, aparece aí no Jamiel. Se ele não é um personagem ruim, eu espero que não apareça Thanatos aqui pra eu enfrentar. Será que tem um borboletão aqui? Inclusive, saiu o gameplay do Gestalt ontem, tá? Se vocês não viram, vou deixar indicado nos cargos. É o vídeo anterior, usei esse time aí pra teste do Gestalt. Então vamos testar esse time aqui, um borboletão. E é um personagem interessante, né? Mudou, ele colocou o borboletão também, então é bom que teremos dois borboletões e os dois sem Thanatos, né? E é o foco, é não sem Thanatos. Então beleza, deixa eu ver aqui, vou colocar... É, vamos colocar no borboletão também aqui, o buff. Será que que eu vou gerar energia? Pra que eu quero energia? Eu não sei também. Vamos ver aqui. Ó, então o despertador da armadura dele, ele vai... é na última skill dele, tá? Ele parece que, pelo que parece, ele continua ainda com os mesmos danos, né? Não melhorou o dano dele, pelo que eu vejo aqui. Mas ele vai, na medida que ele vai transformando, ele vai ganhando as borboletas e agora ele dá ataque extra ao invés de com 4 borboletas, dá ataque extra com 3 borboletas, aumentando bastante o dano dele. Então com o Shun MM, às vezes ele já vai dar 3 ataques na mesma rodada, mas que é o do Shun, o dele, mais o dele da Psicocinese e mais o ataque extra das borboletas, aumentando bastante o dano dele nessa situação. E ele tem a borboleta infiltrada, que eu esqueci como é que chama, a borboleta infiltrada. Mas o que acontece com essa borboleta infiltrada? Ah, eu não entendi muito bem como é que funciona não. Aí é uma zica. Eu vou colocar aqui nele, que ele vai ficar com a segunda forma dele, né? Aí dá pra tentar dar um debuff nos inimigos, né? Ainda mais que ele tá com duplo turno. Olha lá, viu? Já deu ataque já. Aí já começa a curar, ele colocou a borboleta infiltrada, se eu não me engano. Não, colocou não. Vou aqui nele, ó. Tá vendo? Ele vai ter aqui. Ataquei. Tô com duas borboletas, então já vou dar uma borboleta aí no inimigo. Vamos colocar aqui no Doku. Já deu ataque no Doku. Quando ele tá assim, transformando, ele tá curando, mas eu não entendi como é que é essa vibe da cura dele agora. Você viu que ele curou? Por que que ele curou? Não sei. Tá com a borboleta infiltrada no Doku, tá vendo? O Doku nem cura. Isso aí foi uma coisa que eu não entendi deles. É isso, vocês conseguiram entender, deixem aí nos comentários. Deixa eu ver aqui. Eu vou começar a atacar aqui, mas quem que eu vou atacar? Vou atacar o borboleta mesmo. Olha aí, tá curando, ó. Eu ataquei o inimigo, mas ele curou. Por que? Gente, é... Tá difícil entender, né? A tradução aqui não ficou muito legal. Pra eu explicar pra vocês o lance da cura. E outro detalhe, vocês viram que ele atacou as borboletas extras num único alvo. Agora, depois que ele transforma no borboletão mesmo, olha lá, ele ganhou uma borboleta, tá vendo? Ele ganhou uma borboleta. Ele já vai dar em três alvos. Ele ainda continua ruim contra o Tanato. Se parecer um Tanato e você não conseguir proteger ele, é tchau também, tá? Tem que ficar ligado com isso aí também. Como essa luta vai durar bastante, creio eu, vai dar pra ver bastante aí os dois borboletões atuando. Olha, ele já bufou ali. Vamos colocar aqui na Saoro pra intimidar mesmo. Ó, eu fiquei com duas borboletas. Agora tem que chamei a Psicocinese, né? Mas acho que não vai ser Psicocinese não. Ele já tá, ó. Ah, ele vai atacar todo mundo agora, ó. Ataca três, melhor dizendo, né? Ah, ele curou ali. Ele tá roubando a minha cura. Mas que a cura só vai pra ele, tá? Eu tô com o meu revive, então beleza. Agora vamos lá. Deixa eu ver quem que eu posso tentar eliminar aqui. Vamos no Shum. Acho que eu vou no Shum. Ó, vai acertar três alvos. Eu não sei ainda qual que é a lógica dele acertar três alvos ainda, tá? Se é aleatório, se tem speed, não tem nada explicado. Eu chutaria que é aleatório. Errado aí, tá bem flop também. Lembrando que o dano, o PV aqui da galera do chinês é muito maior, tá, galera? Agora vamos voltar aqui a cura. Já vai poder tirar a alma de alguém ali, ó. É, o Borboletão tem essa vantagem, não adianta ficar invisível. Ele consegue acertar alvos invisíveis aumentando o dano ainda, né? Embora tenha redução de dano também da atividade Afrodite. Agora tá indo na Saori. Mas a Saori tá no escudo do Shiryu, então, sei lá, né? Quer dizer, aí ele pode ser alvo, né? Da galera. Agora ignora esse que eu disse. Beleza, ela não vai curar agora, né? Infelizmente. Mas deve curar com o Doku, vai curar com o Shu MM aqui também. E no geral seria isso. Assim, o Borboletão parece que o CR dele não foi tão quebrado, porque ele é um personagem bom, velho. Ele não tem muita coisa. Se melhorasse ele demais, poderia ficar muito quebrado. Ele aqui tá bufando, meu Shum, tá bufando, meu Hada com resistência de status. Que vai ser muito importante contra o Método de Campos Divino que está chegando no global agora. fora que ele é imune a controle. Então, ele já é um personagem bem roubado. Agora, só mesmo, reforçou mais o dano dele, né? Ele vai poder dar muito mais ataques. Vamos ver se ele... Se ele for em cima do meu Borboletão, acho que eu tô ferrado, né? Olha lá. Deu ataque, olha só. Ele tá causando bastante dano com isso. Ele com o Shu MM, né? Que é a duplinha dele. Vai ficar bem roubado mesmo. Já virou lenda. Vamos ver se eu consigo eliminar o Borboletão dele, né? Tá bom lá. Ó, tô com a Psicocinese. Ó, o ataque do Shum. Extra. Mais o ataque das Borboletas. Agora, a Psicocinese. Olha só, ele dá muito ataque, galera. É muito ataque. Lembrando que, aqui, como o dano não é grandes coisas, só fica mais difícil perceber, né? Mas, o Borboletão, ele tem a sua passiva que toda vez que ele usa o seu ataque 2, ele aumenta ainda mais o dano dele. Então, por isso que tem lutas aí que o Borboletão, ele sai batendo 100k por hit. Isso é bem intenso. Ó, vamos lá. Vamos finalizar aqui, ó. Cara, que luta longa. Pelo menos essa luta aqui deu pra apresentar bastante aí o potencial do Borboletão tanto do meu lado quanto do dele. O Borboletão, ele começa a perder mais seus ataques no final da luta, né? O Shion aí usando a Psicocinese também. vamos ver, ó. Vamos ver, acho que eu vou tancar. Será que eu vou tancar ainda? Eu só não entendi mesmo, galera, como é que fica a vibe da cura dele. Se alguém conseguir entender essa vibe da cura vai ajudar bastante. Às vezes a gente vai dar um duplo rada nele. Eu tenho aqui a Psicocinese... É, só vou dar um ataque dessa vez. Ah, e ele também tem aquele negócio de... Olha só, o dano que ele causou. Um hit, galera. Um hit. Olha o dano que ele causou. Então, por isso que ele não precisava... seria quebrado demais se ele recebesse um buff muito cabuloso. Ele já é um personagem bom. Só vai reforçar ainda mais, né? Então é isso. Essa luta ficou bem longa, então vou fazer só essa gameplay mesmo aí. Deu pra mostrar bastante do que o borboletão é capaz. Lembrando que aqui ele nem tem um roubo de vida, então ele vai dar mais dano, ele vai ter mais roubo de vida ainda, porque ele é um personagem que tem no oitavo sentido roubo de vida. Isso quer dizer que com ele aumentando o dano, dando mais ataques com aquelas borboletas, ele ainda podendo roubar a cura da Saori, por exemplo, do Hypnos, ele vai se tornar um personagem bem tanque ainda mais se for protegido, né? Por Shiryu Divino, por uma June, por exemplo. Cara, delícia, delícia. Só esperar mesmo. É um CR que eu acho que não vai virar um Cher 1. Talvez poderia brigar lá com um Cher 2, tá? Então, tenho certeza que não vai virar um Cher 1, mas provavelmente ele pode subir aí para um Cher 2 que hoje atualmente ele meio que foi substituído pelo Alone, né? Agora, ele poderá voltar no Metro. Se vocês ainda não viram o vídeo do Gestalt, deixa eu até mostrar aqui para vocês a casa do Gestalt que eu não mostrei na... como eu falo na gameplay dele. Infelizmente, do Gestalt, a casa dele é a pior casa. Três personagens, galera. Três personagens. Se você não tem nenhum desses dois, você nem deve conseguir fazer o treinamento, talvez, do... daqui, né? Da restituição. Esse aí é o que ficou pendente aí no vídeo do Gestalt que eu vou deixar indicado nos cargos. E hoje à noite, se não tiver nenhuma coisa mais bombástica para falar, vai sair o vídeo do Camus Divino, Cautes do Camus Divino e parceiros e combos do Camus Divino, beleza? Vou fechando o vídeo por aqui e até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí